Bom, depois desse monólogo aqui, deixa eu passar a bola pra você, Bitcoin PTBR. Conta pra gente por que você é muito autista com o Bitcoin, o que te deixa otimista? O que faz você assim pensar, caralho, como isso é bonito, como isso faz sentido? Ah, cara, hoje eu fiquei pensando nisso, né, pra responder. Podia falar, porque já foi falado acho que nos outros oito episódios aí, da emaculação dela, do bullish de El Salvador, de tudo. Mas pra mim, cara, eu volto pro meu egoísmo, tá ligado? Eu vejo o Bitcoin como o cara que vai salvar ali toda a parte da minha família, né? Ter toda essa reserva de valor ali pra gente usar, quando a gente precisar usar. Não ter governo nenhum ferrando com tudo, tirando o valor disso, confiscando isso. Então, pra mim, eu foco o Bitcoin depois que eu caí na toca e fui cavando, cavando e continuo cavando nessa questão. Eu sempre pego bastante na questão da liberdade e da soberania, né? Então, o que me dá, assim, o tesão no Bitcoin seria essas duas coisas juntas. A soberania com a liberdade de não depender desse terceiro, de ir pra fazer o que eu quiser com o meu dinheiro. Eu não preciso pedir bênção pra ninguém. Se eu vou mandar um dinheiro pra comprar o que seja o que for, ou dar pra causa o que for, ninguém vai me barrar, ninguém vai vir, tipo, falar que eu não posso fazer isso ou deveria não fazer. É o Honey Badger, I don't care, né? Tipo, foda-se, eu vou fazer e boa. E pegando a deixa, né? Você comentou das notícias ali, o Canadá, né? Caramba, o Canadá. A França, lá naquele, o França-África, né? Teve até um, não sei se você traduziu aquela questão do que saiu na magazine, na Bitcoin Magazine, lá do, do defeito, né? Da França, lá da, que tem o poder ainda da impressão do dinheiro, tudo lá na África. Do cara que, pô, o pai dele tinha juntado toda a grana pra mandar o filho pros Estados Unidos estudar e jogar basquete lá e tal. O cara acordou e teve que falar pro filho que, ó, filho, não vai dar porque o governo cortou uns zeros aqui do nosso dinheiro, tá ligado? Então, isso me deixa muito bullish no Bitcoin. Ter essa independência do Estado, né? Separar dinheiro e Estado, pra mim, é o que me deixa muito bullish. Cara, eu acho que você simplesmente falou a base de tudo, assim. No fundo, a motivação base de todo mundo sempre é o egoísmo, tá ligado? A gente só pensa em qualquer outra coisa depois que esse egoísmo base, você se sentiu protegido nessa esfera, assim. Tipo, eu lembro, sei lá, essa semana ou essa semana passada, o João Grilo publicou um texto muito legal que é pré-rico, eu acho que chama, que é na coluna dele, falando que, pô, eu me senti pré-rico e foi quando caiu a ficha pra mim que é só todas essas pessoas em volta do mundo perceberem o que eu já sei, que elas vão convergir pra isso e, no fundo, eu já tenho esse meu imóvel na Manhattan virtual, assim, na Manhattan digital. Já tenho o imóvel mais valioso do mundo. Eu só preciso esperar... Já tá do lado Central Park, né? É, exato. E, tipo, eu lembro claramente que quando esse momento chegou pra mim, foi exatamente que nem você descreveu, assim. Eu tive esse momento de epifania, assim, foi... Sei lá, engraçado. Foi na primeira das All Time Highs do ano passado. Daí, logo depois, na semana seguinte, o bagulho já caiu 50%. Então, foi uma epifania breve, assim. Mas, eu lembro claramente dessa sensação de, puta, tirou uma mochila das minhas costas, que eu nem tinha entendido o que eu tava carregando. Eu me senti livre, eu me senti, sabe, eu posso pensar em fazer o que eu quiser fazer. Eu não preciso me sujeitar a esse sistema, com essa estrutura, que quer que eu faça coisas de uma maneira, que eu preciso abafar minhas opiniões, minhas visões, eu preciso me moldar e seguir um comportamento pré-determinado, que eu não acredito, sabe? Todas essas angústias desapareceram nesse momento de epifania. E foi um bagulho, sei lá, tá ligado? Aquela coisa que cai uma ficha, você fica emocionado, assim. Foi forte mesmo. E é isso, essa... Eu não sei se todo mundo aqui, acho que todo mundo dessa conversa já teve. Quem tá ouvindo, provavelmente vários já tiveram. E quem não teve, é só porque tá no começo da toca do coelho. Tipo, chega pra todo mundo que é esse momento de... Puta, o que é o Bitcoin? Bitcoin é muitas coisas, mas o Bitcoin é liberdade. E ele é esperança, assim. Acho que são os dois adjetivos pra mim que melhor representam isso que você falou e que eu me identifico assim 100%, sinceramente. É... Não sei, eu ainda sou talvez mais novo, não sei, mas eu tô pelo menos num caminho diferente da vida que eu ainda não tenho família. Então, pra mim, a consideração foi pensando mesmo mais em mim, assim mesmo, sabe? Tipo, egoísta mesmo, não egoísta, altruísta que nem a sua. Mas... Puta, essa sensação de liberdade, de puta... No fundo é fugir da roda do hamster, né? Você consegue entender que você consegue sair pro lado, que a roda para de girar e você não precisa continuar a ficar correndo, correndo e correndo sem sair do lugar. Você entende o porquê você não tava saindo do lugar, então você consegue se proteger disso. É um bagulho... É a caverna de Platão, né? Exato. Exatamente. Você não muda... Sai, não é? Sai dela. Exato, exato. Eu sou o acidente lá do grupo de pagos de membros do Saifedin.com e tem... Ele faz a gravação dos podcasts dele e a gente assiste live. E, assim, a galera que tá lá é muito legal. É um pessoal muito... De todos os walks of life, de países diferentes, de profissões diferentes, mas todo mundo... Bitcoinheiro, plebe e maximalista. E a galera tava conversando um dia sobre tirania, sobre covid, não sei o quê. E, assim, todo mundo contou suas jornadas pessoais, individuais e falou o quanto o Bitcoin mudou a vida deles. E o quanto cada um ali é grato por ter Bitcoin na vida, porque se não fosse... Se não fosse Satoshi Nakamoto e não existisse o Bitcoin, imagina a merda que a gente já tá com esse cenário de grande bisete aí. Eu já teria ficado louco, eu acho. Eu tava em depressão. É, puta. Eu gosto também de outra frase, que é o Bitcoin é a cura pro niilismo. Eu acho que é exatamente o que você falou, eu sinto também. Se não fosse o Bitcoin agora, sei lá, eu ia me sentir naquele quadro, tá ligado? O grito. Tipo, o mundo caindo atrás, assim, tudo derretendo, o maluco derretendo com a mão na bochecha, assim, tipo, meio gritando, assim, tipo, que fazer, assim? Qual é a solução pro mundo como que tá hoje em dia sem Bitcoin, assim? No fundo, sei lá, talvez seja o colapso de Roma e não tenha solução. Tchau. 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 Tchau.